Música Ancook, amor da minha vida Não tenho dinheiro, não tenho espada, não tenho nada e é isso Ai seu grosso, não vou pedir nada de jogo pra tu Eu quero sair Bora Não dá Tenham, agora eu tô jogando Ah cara, desgruda um pouco do computador cara, vamos sair Eu já disse que eu não posso, eu tô jogando Merda, eu perdi, tá vindo Tenham, por sua culpa Calma aí bravinho, eu tenho uma solução perfeita pra você Solução perfeita? Eu acabei de perder, como é que vai existir uma solução perfeita? Já que você tá sem saco pra sair, que tal você baixar o aplicativo a mim? Ah sim, eu já ouvi falar desse aplicativo É aquele aplicativo que existem inúmeras comunidades diferentes e a gente pode entrar em quantas a gente quiser Bingo! Na mosca! Então vamos à explicação A YouTube Kpop On é uma comunidade recheada de catubes e lá vocês podem fazer novos amigos e também conversar com as suas catubers favoritas! E caso você seja uma catuber e tenha os requisitos, você pode ser verificada e... é muito massa! Então entrem e... se divirtam! Olá, Chucrutis! Tudo bom com vocês? Haha, eu não tô gostando disso aqui não! Bom, Jimmy, é o seguinte, hoje você vai jogar duas partidas de Among Us, o que que tu acha? Eu já vi as pessoas jogando essa bagaça, só que eu nunca joguei isso! Ótimo, então você sabe jogar! Vamos pro vídeo! Teirão, olha só, se eu morrer eu vou dar um soco na sua cara! Fica tranquilo, Jimmy! Olha, você é um tripulante! Corre! Ah, correr? Tá, é... pera, cadê? Ah, achei! Ah, como é que anda nessa bagaça, cara? Pera, não sei andar! Teirão, me ajuda! Jimmy, é fácil andar, ó, ó! Me dá aqui! Isso! Ih! Teirão, tá escuro! O que que eu faço? Vai na elétrica, Jimmy! Vai na elétrica! E onde é que fica essa elétrica, cara? Lá no... Ai! O branco morreu! Ui, discursão, discursão! Adoro! Nossa, cara, já matou dois! Pera aí, que nessa parte aqui eu manjo e eu vou perguntar onde, porque eu quero saber onde o corpo foi encontrado! Hum, Jimmy, inteligente! Tá, gente, alguém pode me responder onde é que o corpo foi encontrado? O preto acabou de dizer que foi na elétrica! Ah, tu tinha me mandado pra lá pra eu morrer! Não, Jimmy, era só pra você consertar a energia! Ah, tá bom, então! Tá, Jimmy, tu não pode ficar quieto nesse bagulho! Pergunta alguma coisa! Tá, tá! Vou perguntar se tinha alguém perto! Caraca, tu é lerda pra escrever! Tu me respeita, garota! Anda logo, envia! Perra, eu só não te dei uma coça porque eu tô jogando! Uau, que medo, Jimmy! Nossa! Tá, eu já perguntei se tinha alguém perto onde é que o corpo tava! Agora eu não sei mais o que perguntar, caraca! Sempre tem um que acusa! Espera e você vai ver! Ah, um que acusa! Entende, Jimmy! Um que acusa! Você vai ver já, já? Ah, tá! Teve gente que tava acusando o amarelo que ele tava na elétrica e não consertou a luz! Tá, ainda não responderam se tinha alguém perto! Pergunta de novo! Calma aí, né, Tenham? Eu sou um só, me erra! Anda, 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 anda! Tenham, namorado, vou te dar uma coça! O preto foi de esquipe! Brincadeira, viu? Só porque eu terminei de escrever! Tá, vou botar nesse esquipe aqui, então! Nossa, Jimmy, o amarelo dançou! Nossa, dançou bonito! Ai, gente, será que era ele? Será? Será? Ai, tomara, eu tô na torcida! Ah, mano, caô! Na moral! Jimmy, eu só tenho uma coisa pra falar pra você! Corre! Bah, que saco! Essa bagaça ainda continua escura! Sim, Jimmy, tu não consertou! Quer dizer, ninguém consertou o bagulho lá da elétrica! Eu tô seguindo uma seta aqui que eu não sei pra onde que ela vai me levar! Essa seta tá te levando pra elétrica! Isso! Aí, Jimmy! Tá de sacanagem que foi só eu chegar aqui que consertaram tudo! Pensa pelo lado bom! Pelo menos você tem task pra fazer aí! Gente, essa task aqui é meio chata, hein! No fio não vai! Deve ser porque você não sabe fazer a task direito! Agora segue aquela outra seta! Ah, tem outra aí! Seu cego! Eu cego! Ah, tá bom! Tá, tu tinha me mandado seguir a seta e tal! Se tem outra seta aqui, então eu vou seguir! Só toma um pouco de cuidado pra você não morrer! Tadinho! Ah, que isso, Terram! Você tá falando com o Pro Player! Ah, segue aí seu caminho! Ih, então matou mais um! Hum, ai, não! Cara, eu já tenho meu suspeito! Com certeza deve ser esse roxo! Mas eu vou perguntar onde porque eu sou educada! Hum, não sei se é o roxo não, Jimmy! Ó, parece que ele achou o corpo! Mas antes do vídeo começar, você me disse que o impostor podia reportar o corpo! Então eu desconfio do roxo! Hum, tá bom, tá bom! Eu também já tenho meu suspeito! Quem é seu suspeito? Hum, esse preto tá me encarando! Ah, não tem como ser o preto! Ele não tem cara de impostor! Você que se engana! Ah, tá me desafiando? Tá, se eu acertar quem é o impostor, você me deve o favor! Tá bom, você é no roxo e eu sou no preto! Vamos ver quem vai ganhar! Ih, se nenhum de nós dois acertar! Ué, a gente não faz nada! Ai, cara, eu vou cortar essa parte aqui porque pelo visto vai demorar essa votação! Ok, ok! Eu fui de skip porque eu não podia acusar o roxo assim sem provas! Tá, Jimmy! Agora você tem que correr de novo! Tá, tá! Blá, blá, blá! Correr, resolver as tasks! Eu vou lá na elétrica pra acender as luzes porque... Ah, vou fazer isso aqui primeiro! Caraca, menina! Suas tarefas eu só ligar fio! Nossa! Né, mano! Todo dia é isso se ferrar, mano! Termina logo! Essa partida eu tentei demais! Ai, tá bom! Tá! Vou fazer essa task aqui! Nossa, Jimmy! Tu sabe fazer as tasks muito bem! Tu já jogou Among Us antes! Qual partidor? Já vi pessoas jogando, você não entendeu! Ah, não, velho! Tá de sacanagem que o impostor sabotou a luz de novo! Jimmy, Jimmy! Cuidado pra não morrer! Ah, relaxa, cara! Você tá falando com o Pro Player! Jimmy, Jimmy! Eu não confio nisso, não! Jimmy do céu, sai daí! Calma, terramatador! Não! Mas que... Fagabundo! Cadê o Pro Player? Não importa! O que importa é que eu acertei o impostor e você me deve um favor! Uh-la-la! Estamos na outra partida! Ai, gente! Eu sou um azulzinho agora! Quem adorou? Sou um Smurf! Eu sou um Smurf! Calma, Jimmy! Você acalma! Eu sei que você é um Smurf! Olha, olha, hein, terram! Tô de olho em tudo! Em minha defesa, você se auto-chamou de Smurf! Então eu também posso! Eu sou eu, você é você e pronto, acabou! Tá, 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 Jimmy e Smurf! Vai fazer suas tasks aí, vai! Ah, pode deixar! O Pro Player que tá procurando as tasks pra fazer! Da última vez que você se chamou de Pro Player, não deu muito certo! Porque eu não estava preparado, mas nessa partida eu tô! Cara, eu tô com... Olha, Roxo! Oh, vou confiar em ti! Aí vai, é o Roxo de novo e mata o Jimmy, cara! Eu vou berrar! Tem, Rau! Alguém te mandou você calar a boca hoje? Caraca, meu irmão! Tem três setas prosseguindo! O Coisa foi sabotado de mim! Não aí! E... não! Isso aí! Olha, eu vou consertar essa bagaça! Se alguém me matar por trás, eu vou... Não, imagina! Ninguém vai te matar porque você é o Pro Player! Ah, mano! Tá de sacanagem que eu apertar o botão, mano! Eu vou botar nesse laranja! Calma, bichano! Ih! Ué! Teu bug? Ah, mano! Não! Eu já tô perdendo a paciência com esse Among Us aí que você me mandou jogar! Calma, meu bichinho! Com o tempo você se acostuma... Ferran, se tu me chamar de bichinho de novo, eu vou dar um soco nas suas bolas! Eita, que bicha agressiva! Olha, eu tô aqui no lugar do sabotamento... Oh! Por que que o seno não tá... Ah, eu vou aqui... De mim! Ah, não, mano! Não! Que saco! Por que eu... Ah, não! Mano, o Covid te matou! Ah, mano! Eu tenho o direito de falar no chat, pelo menos? Fer, você tem! Mas só os mortos que vão te ver! Entendeu? Ah, mano! Eu morri nas duas partidas, velho! Não, alguém me enterra! O Laura já tá falando que foi um barrom! Caraca, gente! Que povo cego! Mano, foi o Ciano! Ai, Jimmy! O que que tu vai escrever aí, meu filho? Você não tem nada pra escrever! Ah, mano! Eu tô ficando com dor de cabeça nesse Among Us! Não, não! Ah! Jimmy, se controla pra não... Ai, eu tenho que escrever! Ah! Cego! Ai, ai! Quase morri de... Mano, esse laranja tem que ganhar o prêmio de mais burro do mundo! E o branco... Jimmy! Acalma os nervos, Jimmy! Calma! Fica calminho! Como que eu vou me acalmar sabendo que tem gente cega assim no jogo, mano? O... Ai, o Ciano matou! Ah! Então, né, Jimmy? Não! Eu não falo mais nada pra esse jogo! Eu só vou apenas terminar de fazer minhas testes! E a gente já perdeu mesmo! Nossa, Jimmy! Pessimista! Não, cara! Depois dessa do laranja acusando o marrom e... É isso! Mano, depois dessa! Eu sou muito inteligente! De mim, gênio! Cara, na moral, eu já perdi a minha paciência jogando esse jogo! Olha, gente! Essa é a última partida e creio que eu nunca mais vou voltar a jogar esse jogo aqui! Então, foi bom enquanto eu joguei aqui com você! Ah, mas você vai voltar a jogar sim, criança! Ah, tá bom! Perdi minha paciência jogando isso aqui, né, garoto? De mim, tenha fé! Vocês vão... Ganhar... Ah, parabéns! Culpa do laranja... De mim, pelo amor de Deus, se controla! Não, Demão, finaliza isso! Com o Chucrutis, o vídeo vai ficar por aqui, tá? De mim se estressou e eu não quero levar um tapão hoje! Então, espero que vocês tenham gostado da primeira gameplay do DeMim, creio que última! E se vocês quiserem mais, deixem like! Tchau, 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 tchau!